E aí pessoal, vamos jogar Dragon Ball FighterZ Online, tô jogando com o Goku UI, sei que ele é apelão, mas como é minha primeira vez online, me dê o desconto. Eu fazer esse jogo jogando offline em casa, fazendo a história, jogando um tutorial, treinando bastante, e hoje eu tô jogando online especialmente pra vocês. O que será que foi isso? E aí, é isso aí! Uh! Vem o próximo. Então, eu não acabei meu combo não. Foi esperto. Ah, vai ficar aí, né? É isso aí. Ah, ah! Toma! Opa Toma aqui meu combo mais de um pouquinho Opa Vamos Remete Vamos esperar pra ver se ele vai remeter Por favor, remete Vamos Vai Por favor Agora vamos para outra jogada aqui Com o novo adversário Iniciando assim mais uma partida Online pra vocês Vamos ver como esse adversário joga Se ele é melhor que o outro O outro não gostou não Saiu da jogada Vai Esse aqui tem que ainda ter esse aqui Uuuuh! Como pode? Eu vou dar um jeito aqui, se só você quer jogar, agora eu vou dar um Super Combo. Ficou bravo. Mas eu vou vencer. Eu já terminei. Ficou bravo. Opa! Ah, agora você vai ver. Ficou bravo aqui. Ah, não defende do outro lado não. Ficou bravo. Ficou bravo aqui. Uuuuh! Tchau! Ah, vai ficar jogando isso. Fala aí na sua cara. Fica quieto. Sai! Vai! 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 Nossa, comeu com o braço. Toma! toma vou te pegar disso toma ele vai ta perdendo vai vou te cuidar de novo o miserável é um gênio yes ganhei uhuu tomara que ele remete vai vai não desiste por favor ai que bom que você não desistiu agora eu não vou ter piedade nenhuma bora jogar direitinho acertando tudo toma que eu não terminei agora eu não vou deixar bem isso não especial também eita eita brilha volta Goku para de ficar descendendo ai bora jogar parou de jogar agora está insinuando que você é muito mais forte que eu é eu sou mais forte que você ah eita começa assim eita eita toma os meus hits meu mega especial com super poder depois que eu soltei cara você vai vim com essa eita ah eu 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 não mas mas não tchau pessoal Espero que todos tenham gostado Deixe nos comentários que precisa mudar A opinião de vocês Até a próxima, tchau